Eu estou aqui na noite desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, aqui na rua Estudante Josiane de Lima, Barra Cacimbas, em Arapraca, Alagoas, aqui bem próximo da antiga estação ferroviária, onde uma mulher foi morta afacada. Essa informação indica que por volta das 14 horas chegou um homem na frente da sua residência e a chamou. E por volta das 19 horas, ela saiu da residência, é ferida por golpes de arma branca. Após o crime, o acusado saiu a pé correndo. Na frente da residência tem uma motocicleta, ninguém se sabe se é dela ou se é do acusado. O sumo funcionário, quando chegou, a vítima se encontrava em óbito. Já está aqui já a polícia, aguardando a chegada do IC, do ML para fazer os procedimentos.